A gente sabe que a equipe do Paissandu, a gente enfrentou eles, digamos, de 2 a 0, a gente tem uma vantagem, mas a gente sabe que a vantagem não nos dá o título, mas que a gente tem que trabalhar essa vantagem dentro de casa, diante do nosso torcedor, para que a gente saia campeão. Então, o jogo de hoje tem que levar, sim, a gente tem que levar as coisas boas que a gente fez, o primeiro tempo foi muito bom, foi um dos melhores primeiros tempos que a nossa equipe fez esse ano, mas a gente tem que pegar as coisas boas que a gente fez no segundo tempo e não voltar a repetir. A gente jogou o primeiro jogo lá e conquistou a vitória, porém não está nada a ganho, assim como as equipes já demonstraram isso nos outros campeonatos, então a gente vai encarar isso como uma final única e é o que a gente tem que encarar como jogo das nossas vidas, porque para a gente ser campeão precisamos, então depois já vira a chave, mas agora já precisamos virar a chave, como eu falei antes, estudar os erros que a gente cometeu para não cometer, porque se for crucial lá a gente acaba...